Eu acho que eu nunca te perguntei, como é que o artesanato entrou na sua vida? Então, eu engravidei da Vitória e eu trabalhava muito tempo. Eu tocava uma empresa de polímeros plásticos. O que são polímeros plásticos? Pra fazer calçado. Vai vendo como já tava lá atrás aquela amizade sincera com o calçado. E aí eu decidi que eu não queria mais trabalhar, que eu queria ser mãe. E eu parei de trabalhar e comecei a customizar roupa. Aproveitei que a minha irmã morava no Japão, lá não tinha essas coisas. E eu customizava calçadinhos, camisetas e mandava pra ela. Passei a viver desse trabalho. Até que uma amiga foi pra praia e voltou com um chinelinho todo cheio de pedrinhas. Aí eu desmontei cuidadosamente aquele chinelo pra ver como que tinha sido montado. E me apaixonei. E virei, comecei a trocar as roupas pelo calçado por conta de ser mais rápido. Porque eu sempre trabalhei com produtividade. Mas agora, camiseta com essas tecnologias, colas novas que chegaram, não tem pra ninguém. A gente ganha produtividade. É isso que eu tô pensando. Todas essas camisetas que eu trouxe, eu fiz sem costura. Só com cola, ó. Essa com detalhe nas costas. Porque é semana retrasada. Acho que eu mostrei uma coisinha de colocar perolinha. Porque se é pra bordar um a um, demora demais. Demora. Então, quando eu comecei, só tinha isso. Agulha e linha. Então, demorava muito, né? Que joia. E agora ela tá fazendo esses customizados que são lindos. E ela vai mostrar pra gente hoje uma ideia bem legal. É, porque se a pessoa tá lá em casa e se animou com o programa, né? E apareceu aquele bloquinho perto de casa, dá pra ir, ó. A gente vai mostrar que dá, porque se tem tudo em casa. Tá, joia. Se você não tiver a pedrinha, a gente coloca a lantejoula. Se não tiver a lantejoula, pega a fitinha. Pega um colarzinho e bora lá. Não é? Perfeito. Vamos prestar atenção aqui, gente. A camiseta customizada. Uma camisetinha basiquinha. Estica ela bem bonitinha aí na sua bancada, que nós vamos fazer um detalhe na manga. Aí, pra facilitar, porque eu fiquei pensando, eu vou levar tudo que a gente tem em casa. Fita crepe a gente tem em casa. Sempre tem. Aí eu medi com a régua lá, ó, da Vitória. Medi mais ou menos aqui, uns 8 centímetros. Faço um pontinho com lápis mesmo. Se você tiver giz, pode usar, não tem problema. Desse lado aqui também, 8. Ó, só um pontinho, só pra marcar mesmo, porque é carnaval. Não precisa de nada tão detalhado assim, não, que a gente tá aqui. Aí você vem com a fita crepe, ó, e põe, que aí vai facilitar a sua vida. Tá vendo, ó? De um lado. E do outro também. Aqui, ó. Aqui, até aqui. Sem muitas medidas, pra realmente a gente brincar. Agora eu vou virar assim, pra ficar mais fácil, só pra que vocês vejam aí em casa. O que que eu fiz aqui? A minha... Eu vou tirar como base o tamanho da minha barrinha aqui da blusinha, tá? Então, ela tem 2 centímetros que eu já vi. Então, eu vou marcar de 2 em 2. Vou marcar na fita, porque fica mais fácil. Ó. Põe aqui. E aí eu vou marcar. 2, 4, 6, 8, 10. Você marca aí o tamanho da sua. E se você quiser maior, isso aqui não é uma regra, não, que precisa, tipo... Ah, tem que fazer? Não precisa, tá? E agora a gente vai cortar. Gente, tesoura, tem que ser uma tesoura só pra tecido, tá? Então, ó. Não deixa a criançada pegar a sua tesoura, não. E aí você vai cortar assim, ó. Corta aqui. Corta aqui. Corta. E vai cortando. Uma camisetinha que você, de repente, não usa mais, ela tá folgadinha pra você, esse modelinho aqui vai te facilitar. Vai ficar todas as tirinhas no seu ombro e vai ficar super bonita. Ó. Aqui é mais durinho por conta da costura, mas pode cortar, não tem problema. Tá muito fácil, hein? Também a professora é boa, né? Quero ver todo mundo fazendo. Qual a professora é boa, a gente faz. Olha aqui. E aí, o que você vai fazer? Essa daqui, nós vamos deixar. Essa daqui, eu vou cortar. Essa eu deixo. Ah, corta uma, deixa a outra. Essa eu deixo. Essa eu corto. Essa eu deixo. Essa eu corto. Gente, tá tudo liquidando em... Vai ficar como é a sua, sim? Vai ficar... Ah, vai ficar mais ou menos parecida com essa daqui. Olha, eu amo tanto camisetinha, blusinhas assim, customizadas. Aqui, você pode colar pedrinhas, tá? Aqui, eu trouxe ali, eu não colei, mas você pode colar que não tem problema algum. A mesma coisa desse lado. Começa sempre pela... Porque tem umas que tem um pouquinho... A sua foi você que customizou? Você também. Muito linda. Ah, eu adoro, eu acho que valoriza a peça. A blusinha era básica. Já tá com outra carinha, né? Sim. Eu gosto muito, ó. De dois em dois. 18, 20. A pessoa perdendo as contas ao vivo. Olha aqui. Pronto. Comecei. Agora, a mesma coisa desse lado. Cortando as tiras. Cortando as tiras. Cortando. Cortando. Nossa, gostei tanto dessa ideia. Bom, Claudinha, maravilhoso. Pra quem, de repente, tá aí, ó, desanimada. Ah, eu não vou porque eu não tenho uma roupa. Mas não é nem só pro carnaval, sabe? A sua blusa, por exemplo. Uma manga longa. Que às vezes fala, uma manga longa, sem graça. Não, olha só. Faz essa customização. Fica bonita, né? Coloca as pedrinhas, fica bonita pra sair pra uma festa. E sem costura. Então, assim, ah, eu não costuro. Gente, tem trabalho pra todo mundo. E se você costura e gosta de costurar as pedrinhas, não tem problema. Costure. E, sabe, o que não pode é ficar dando desculpa para não fazer. Ó, mesma coisa desse lado. Vamos tirar essa. Essa fica. Essa sai. Essa fica. Corta uma, pula a outra. Exatamente. E aí, você vem, ó. Dá certinho. Pronto. Desse ladinho aqui já tá pronto. Agora, a gente curte muito essas franjinhas que ficam no carnaval, que eu acho que dão um charme. E a minha, o que que eu fiz? Falei, ah, não vou fazer retinho, não. Que retinho é tudo muito parecido. Eu vou pegar aqui um lado maior. Eu não fiz uma medida muito certinha, não. Na verdade, eu usei a minha etiquetinha aqui do lado, ó. Então, eu fiz assim, ó. Comecei aqui e vim até aqui, assim, ó. Na transversal, assim, ó. Legal. Pra ficar legal. Só que antes de você fazer, você precisa tirar essa barrinha, tá, gente? Bem certinha aqui na costura, ó. Pra que ela fique soltinha, porque senão não vai ficar com aquele efeito de... Não vai ficar com aquele efeito ali soltinho, tá? A barrinha não deixa. Então, arranca ela aqui, ó. Certinha. Se tiver lantejoula em casa, já separa. Se tiver fitinha colorida... Ah, não tenho lantejoula, faz tempo que eu não trabalho com lantejoula. Não tem problema. Pegue aí uma fitinha colorida, esses aviamentes, sobrinha. Pode ser até fio de crochê. Faz uns... Umas franjinhas e cola. O que eu vou ensinar é colar, porque a gente tá aí com pressa pra ir logo ali pro lá, né, Claudinha? Ah, dá pra fazer pra ganhar dinheiro também, hein? E pra ganhar dinheiro, exatamente. Aí você vem, ó, junta certinho aqui. Aqui eu não medi, eu cortei fininho pra dar um efeito mais... Mais bonitinho. Então, o que que eu fiz? Assim, ó. Fui até a fitinha, que foi a minha... A minha referência. Fazendo a franjinha. Depois você dá uma puxadinha. E aí você vai cortando, cortando, cortando. Fazendo uma franja bem bonita. Até o final. Pode encher ela de lantezoula, que vai ficar super bonita. Lantezoula, gente, custa tão baratinho. Um potinho, Claudinha, custa centavos. E pode usar cola pra lantezoula, né? Ou cola pano. A cola universal funciona super bem. Mas a cola pano também funciona. E a cola de bijuteria também funciona. Pra lantezoula funciona. Mas eu recomendo essa universal, porque ela não sai. Você pode lavar. As minhas camisetas, ó, essa daqui, por exemplo, não é uma blusinha nova, gente. É uma blusinha que eu amo. E eu já lavei. A única coisa, a preocupação é que não pode lavar na máquina de lavar. Tem que lavar à mão. Mas, olha, eu tenho há bastante tempo, uso, lavo e não tenho problema algum. Olha aqui. Dá tempo ainda ir cortando, senão eu vou pra parte de cola. Tá tudo bem? O Rodrigo tá na paz. Tá na paz, ele nem olhou, então a gente finge que nem a gente tá vendo. Ele tá tranquilo. Ai, que bom. Carnaval é assim. Tá gostando da nossa bandinha? Olha, gente, você vai fazer assim até o finalzinho. E eu só quero dar a dica aqui da customização com as pedrinhas. Eu trouxe um chatons que é também assim, ó. Trouxe no tom de azul. São essas pedrinhas. E aí você pode colar do jeito que você quiser. Joga um pinguinho da cola. Um, dois, três pinguinho. Aí pra facilitar, eu uso esse tipo de palitinho, que chama Peg Strass. E aí você vem, ó, em cima e vai colocando. Ele cola mesmo. Cola de um lado e cola do outro. Ó. Foi. Coloca no meio, coloca onde você quiser. Ranca a fitinha e vai ficar linda a sua blusa. Eu tenho certeza que você vai... Aí a hora que você coloca no ombro aqui. Vai ficar caidinho. É que no manequim não dá pra ver. No manequim não deu. Mas fica todo caidinho. Exatamente. Fica todo caidinho e folgadinho. E você pode por aqui, pedrinhas. Perfeito. Legal, né? Linda, linda, linda. Amei, gente. Ah, que bom. Pegou um jeitinho de customizar? Viu que a fita crepe é espalhada? Isso mesmo. Fita crepe, tesoura, tá tudo certo? Não, coisas que você tem em casa. Porque quando você me convidou, eu falei, não, vamos levar o que a gente tem em casa, porque aí anima. Sim, é pra animar mesmo. Porque se você chega lá e fala, ah, ela usou aquela cola que eu não tenho. Ela usou aquela... Aí já vai desanimar, né? Já vai desanimar. Não quero todo mundo animado. E ó, vai ficar bonita como é essa daqui. Depois coloca um colar aí de flores. Essa daqui também é uma coisa mais linda. Qualquer hora você puder voltar pra ensinar. Faço, com o maior prazer. Se ele já quer avisar o público, é um aviamento que vem pronto. Você compra de metro, baratinho. Gente, que graça. O que você quer avisar pro público? Se precisar de alguma informação sobre customização de camiseta, pode entrar em contato, que eu tô à disposição. Ela tá no WhatsApp, no 11984503297. E nas redes sociais. Já salva no seu celular. 11984503297. No Face, André Abassan Oficial. No Instagram também, André Abassan. E tem lá o e-mail, André Abassan. Chinelos, arroba gmail.com, tá? Eba! Muito obrigada. Você é sempre bem-vinda aqui. Volte mais vezes. Você é sempre bem-vinda. Você é sempre bem-vinda. Eu sei.